Senhoras e senhores, estamos ao vivo pontualmente às 22 horas, horário oficial da live Soft Open. Cá estamos para mais uma edição da live mais padalada do Brasil, horário clássico, 10 da noite da segunda-feira. Com muitas questões, muitos temas para falar. Carpini, que loucura que ele fez no jogo, quase se complica. Para falar do Flamengo, talvez o time que mais evoluiu do ano passado para cá e que está mais sólido. Assuntos não faltam aqui na live Soft Open, então, portanto, venham com a gente, chamem parentes e amigos, mandem um WhatsApp agora para quem não está nessa live, para que ele entre nessa live e vamos ter muito debate por aqui. E essa live tem o apoio da Outsider Tours. É nela que você vai, por exemplo, para a final da Liga dos Campeões, como o Mauro César, que já garantiu o seu lugar na final da Liga dos Campeões. E o Wembley, Londres, que é que tal? Está ruim não? Futebol, Wembley, Rock'n'Roll, Guinness, é lá. Tem pacotes para você lá na Outsider Tours e muitos outros pacotes turísticos voltados ao esporte. Então, é só você usar esse QR Code que está na sua tela, usar o cupom SOFTOPEN5, que você vai ter desconto no seu pacote. Vai lá agora na Outsider Tours, ou nesse QR Code que está na tela, ou no link que está na descrição, usando o cupom SOFTOPEN5. Descontos para você lá, tá? Então, vai lá. O Mauro já está garantido, o Arnaldo está quase garantido na final da Liga dos Campeões. Ou seja, além dos outros, você vai encontrar os caras lá. Olha que legal. Muito bem. Mande aí as suas mensagens, venham com a gente. Vamos falar muitos assuntos, por exemplo, a Ligia aqui já manda um superchat. Muito obrigado, Ligia. E já tem gente aqui como o Jone Palo, Arnaldo, falando do Zubel Dia no São Paulo? Ponto de interrogação. Calma, pelo menos o São Paulo chegou, se classificou para a fase final do Campeonato Paulista. Ela dá duríssimas penas, mas passou. Mas foi com emoção, né? E o Carpini está aí na mira, vamos dizer assim. Pois é, né? O futebol tirou em tem aquelas... O C não joga, né? Mas a impressão que ficou é que se não rolasse o pênalti no Juan e o 3x2 para o São Paulo e a classificação, essa discussão sobre sequência do trabalho do Carpini seria uma discussão séria, não uma brincadeira. E... Saúde, Mauro. E a reação do Carpini ao gol do Ituano 2x2, para quem estava assistindo, foi, de fato, de uma melancolinha, um desespero impressionante. E aí, depois, quando sai o 3x2, gol de pênalti, a reação dele para com o público também estranha, né? Aquela... Ah, ele chamou de desafetos de Itu, mas seria uma eliminação muito, digamos, precoce para o São Paulo. Nem tanto pelo campeonato que o São Paulo fez, mas pela partida horrorosa que fez em Itu, e muito com as decisões, a assinatura do treinador. Então, acho que a eliminação cairia toda nas costas dele. Toda, 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 toda. De nenhum jogador especificamente. Às vezes você tem o alvo jogador, né? Aquele cara que... Mesmo se o Lucas perdesse o pênalti, acho que não cairia no Lucas. Mas o Carpini se classificou, e agora tem contra o Novo Horizonte, uma nova oportunidade de mostrar que está num caminho. O caminho que parecia ter sido retomado com o Inter de Limeira, Palmeiras, uma votação contra o Ituano, de fato, ficou muito em xeque. E ele ganhou um carimbo que ele não tinha até então, né? De medroso, covarde, retranqueiro. Com essa atuação contra o Ituano, ele não tinha essas marcas. Você vai perceber algumas palavras que a gente está lendo aqui. E eu vou recorrer, você pergunte para o Mauro, a imagem que ele criou em relação ao Carpini, lá no Cartão Verde da TV Cultura. Primeiro nos bastidores, depois no programa, que eu achei muito pertinente, sobre o que é agora a avaliação do Carpini, depois de 13 partidas no comando do São Paulo. Uma quebra de Itabu e Itaquera, um título da Supercopa em Belo Horizonte, e a classificação na bacia das almas contra o Ituano. Vou perguntar para o Mauro, eu acompanhei, então eu sei mais ou menos o que ele falou, mas eu achei boa também a comparação. E aí, Mauro, a pergunta que eu falo para você, você fala da sua comparação, mas é que o Carpini é curioso, né? Porque ele consegue feitos, ele conseguiu feitos muito importantes, acabou com o Itabu e Itaquera, que ninguém conseguiu. O Rogério não conseguiu, o Dorival não conseguiu, ninguém conseguiu. Aí foi lá o Carpini, pumba, consegue. Aí ganha uma taça do Palmeiras. O Fortão, o time absurdo, o time Fortão do Palmeiras, vai lá e ganha a taça. E parece que esses créditos, eles se esfarelam rapidamente, né? O time fica, para entrar na sua comparação, ele tem um monte de ficha lá que ele ganhou no caça-nícol, e na rodada seguinte ele põe na roleta e perdeu tudo. É, o paralelo que eu tracei mais cedo foi o cara que chega no cassino com 10 fichas, aí ele ganha do Corinthians Itaquera, vai para 50 fichas, aí ele ganha do Palmeiras nos pênaltis, na Supercopa em Belo Horizonte, vai para 100 fichas, ele fala, pô, vou ficar rico aqui hoje nesse cassino. De repente ele começa a perder. Isso acontece, né? O cara vai jogar no cassino, tem aquela famosa sorte de novato, de estreante, né? De principiante. Aí vai, vai, vai. Depois, bora e começa a perder. Perder, 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 e perde. E ele foi perdendo as fichas, e boa parte delas, acho que ele desperdiçou ontem, lá no jogo contra o Ituano. E agora ele está de novo com 10 fichas. O crédito que ele ganhou, o respeito que ele ganhou, eu acho que perdeu, porque ele despertou muita, muita incerteza, né? E agora vai ter que reconquistar isso, fazendo bons jogos e avançando aí no Campeonato Paulista, para seguir, porque ontem ele errou demais, né? Errou demais. E eu entendo que foi, ontem ele teve a mentalidade de técnico de time pequeno. Mas ele não é mais técnico de time pequeno. Mudou. Ele precisa entender isso. Técnico de time grande contra time pequeno, quando tem a oportunidade, tem que matar o jogo, liquidar, vencer, no caso ali, se classificar. Não dá para ficar segurando o resultado. Fosse um Palmeiras e São Paulo valendo a vaga e o empate, o empate não, a vitória por um gol, até entendo, é um confronto mais igual. Mas ontem era um confronto desigual, com um time que brigava ali para não cair. Então a obrigação era, o Palmeiras e o São Paulo fazendo o segundo gol, buscar o terceiro, martelar. Aí só foi fazer isso no desespero, nos acréscimos. E aí saiu o pênalti. Se o Palmeiras tivesse pressionado antes, provavelmente teria feito mais um gol. Aí chamou o adversário, tomou um sustinho antes do gol de empate, que teve uma chance ali o Ituano, e o tampão tomou o segundo gol. Aí bateu o desespero, foi o que o Arnaldo falou, ele ficou, a cara dele era de quem estava assim, meu Deus, isso não pode estar acontecendo. Me preparei, protegi o time, recuei, botei mais um zagueiro, pois é. Porque eu acho que para ele pode ter sido uma grande lição. Técnico de time grande, especialmente contra times mais fracos, ele tem que se jogar mais, arriscar mais. Não pode acontecer aquilo ali. Até porque se fosse um time pequeno, bom, competitivo, mas não, um time brigando para não cair, gente. Não era uma equipe mais modesta, mais organizada e tal, que encara. Não, era um time ali Ituano se arrastando. Então, seria realmente difícil de continuar. Eu acho que ele perderia até as 10 fichas, se o São Paulo fosse eliminado. Talvez ele não ficasse dentro do clube, porque a pressão ia ser absurda, né? Por quê? Uma coisa é um técnico com mais casca, mais história, ganhar do Corinthians, ganhar do Palmeiras, e depois ser eliminado no Paulista. A outra é um técnico que está até na sua primeira oportunidade. Mas pode ser uma lição importante para ele, uma primeira experiência, né? sobre como lidar em certas situações. Correr riscos faz parte do trabalho de quem está à frente de um time grande, um time que é mais forte do que a maioria dos adversários. E no Campeonato Paulista, só o Palmeiras pode ser visto como o time mais forte que o São Paulo. O elenco melhor. Para os outros, não. Nenhum dos outros. Nem o Santos, nem o Corinthians, que está eliminado. Não é ninguém. Ele falou na coletiva, depois do jogo, né? O Carpini falou, não, o jogo estávamos com controle, o time estava ajustado. Não era, o time está ganhando de 2x1, um time com a corda no pescoço, tentando qualquer coisa, não está ajustado. Num gramado que tudo pode acontecer. E foi o que aconteceu. Tomou o gol. E depois teve uma frase, outra dele, Arnaldo, que aí é o alívio que o cara sentiu. Acho que ele entendeu que ele foi muito mal e depois falou, não, agora é mata-mata, agora é outro campeonato, agora muda tudo. É como se ele quisesse zerar o que aconteceu para o próximo jogo, que esse sim contra um time forte, contra o Novo Horizonte. Não é o Ituano, é outra história. Se jogar como jogou contra o Ituano, perde o jogo no Morumbis. É, por isso que a imagem do Mauro é boa. Ele, a sensação da coletiva do Carpini é ele ainda não quebrado financeiramente no cassino e ainda estando no jogo, né? Mas, assim, estava por um fio. E acho que a situação daqui para o jogo do Novo Horizonte tem diversos desafios. A forma do time atuar. Porque, na verdade, eu acho a discussão da covardia e do não arriscar, ela não está, e isso que é importante a gente colocar, né, simbolizada pela escalação ou não de três zagueiros. O São Paulo foi muito ousado contra o Palmeiras com três zagueiros. A ponto de surpreender o Abel. O Abel, até na coletiva contra o Botafogo, estiveram a estar falando sobre como foi surpreendido pelo São Paulo com três zagueiros contra o Palmeiras. Não é porque, simplesmente, o Carpini colocou o Diego Costa na parte final que ele jogou para administrar a vantagem. Ele estava jogando, o time dele estava jogando para administrar a vantagem sem volante e com três atacantes. não importa o sistema. O São Paulo estava jogando para administrar a vantagem com Alisson, Michel Araújo, Lucas, Luciano Ferreirinha e Caleri, depois Juan, certo? Esse era, jogando com, e administrar vantagem com jogadores que não marcam é o pior dos mundos, certo? E foi isso que aconteceu. O São Paulo não desarmava, não marcava a pressão, aí as alterações ali, aquela dupla alteração do Ramos e do Rafinha, elas impedem que o São Paulo fizesse o que o Mauro sugeria, que é marcar a pressão, executar, fazer o terceiro e abrir dois gols diferentes. Nenhum jogo está administrado com uma vantagem mínima de um gol, ainda mais naquela circunstância. Então, aconteceu tudo aquilo na parte final do jogo e agora, como você disse, ele pega um adversário completamente diferente. Fez a mesma campanha do São Paulo, idêntica, idêntica, só perdeu duas partidas no campeonato, igualzinho, joga com três zagueiros, é muito melhor que o Ituano, é muito melhor que qualquer adversário do interior que o São Paulo enfrentou no campeonato. Eu ouso dizer que hoje o Novo Horizontinho está jogando mais do que o Bragantino, já fizeram até final de campeonato, lembra? Está jogando mais do que o Bragantino, então vai ser, não subiu para a Série A nesse ano por uma posição, o trabalho vem, aliás, essa final de 90, Luchimburo no Bragantino e Nelsinho Batista no Novo Horizontinho, é o filho do Nelsinho Batista, o Eduardo Batista, que comanda o Novo Horizontinho há muito tempo. E é o que você falou, se jogar o que jogou contra o Palmeiras, dá para passar, dá para encarar, se jogar o que jogou contra o Ituano, perde no primeiro tempo. E aí, o jogar não é só uma questão de espírito e de coragem, é uma questão também de organização, estratégia, e esse sistema que ele utilizou contra o Ituano, que ele utilizou outras vezes com quatro jogadores no ataque, para mim, não funciona, simplesmente não funciona. Vamos ver como ele vai fazer no domingo às oito horas lá no Morumbis contra o Novo Horizontinho. Olha o Guilherme aqui, não existe uma contradição aí, quando o Rogério não fechava o time quando ganhava, não existia a crítica que ele só atacava, agora o Carpini fechou o time e a crítica continua. Viu, Arnaldo? Ele não fechou o time, Tironi, ele só fechou o time. Ficou a imagem que ele fechou o time com a alteração no final, o time estava fechado jogando para manter o resultado com quatro atacantes. O Carpini com o Rogério, ele tem pouca semelhança, uma semelhança é talvez o sistema tático preferido no 4-2-4, sendo que o Rogério não tinha tantos jogadores para fazer essa função. Então, às vezes, ele forçava, botava o Alisson de ponta, o Patrick de ponta, como na final da Sul-Americana, e não funcionava. Eu acho muito difícil um time, e aí acho que a gente pode até, depois a gente vai falar do Flamengo, como mudou o São Paulo e como mudou o Flamengo da decisão da Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, do ano passado, e vou mais recente, como mudou o São Paulo e como mudou o Flamengo do jogo final do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo ganha do Flamengo, mesmo muito desfalcado na sua casa, por 1x0, com gol do Luciano. Como mudou o time do São Paulo e como mudou o time do Flamengo? O time do Flamengo ali tinha um esboço, já estava com o Tite, que consolidou, o time do São Paulo mudou completamente no tipo de jogo, no estilo de jogo. O Guilherme K, como pergunta, Carpini chega até a Liberta, temos chances? Eu acho que agora, não sei, se chegar na semifinal do Paulista, cair na semifinal, acho que aí até a Libertadores vai, a Libertadores conversa daqui a pouco, né? O que vocês acham? Não imaginam que vá, não sei se é uma tragédia agora com outra tragédia, não, perde do novo Horizontino, eliminado, como ele já está com uma bagagem negativa nas costas, né Mauro? Aí quem sabe, mas aí vamos combinar, fizeram lá 200 entrevistas, não, o seu, o que é, processo seletivo, blá blá blá, depois de dois meses o cara vai embora, aí fica difícil, né? É, eu acho que esse é o momento para conversar, né? Aliás, o São Paulo tem lá o Murici, tem lá o Rui Costa, tem lá o Belmonte, tem lá o Casares, então assim, essas pessoas, um para passar experiência, outro para dar tranquilidade a ele, porque não adianta colocar um treinador novo e ficar agora permitindo que ele seja pressionado, e também tem que ajudá-lo a evitar situações que o coloquem contra a parede, porque ele dá errado, é péssimo para o São Paulo, vai ter que sair de novo em busca de um técnico, tudo de novo, é tempo perdido, e aí você vai começar a Libertadores com outro técnico, não é o melhor dos mundos, ele já teve momentos bons, momentos ruins, então a grande questão é que ele está experimentando tudo agora, agora tem bastante gente, tem muita gente em torno ou dentro do departamento de futebol que acho que pode ajudar a dar um suporte para ele, e aí cabe a ele ter a capacidade de entender, de ouvir, de assimilar experiências e tentar de alguma maneira evitar situações como a de ontem, que foi um desgaste desnecessário, não precisava passar por aquilo, foi totalmente desnecessário, quando o jogo estava 2x1 ali, foi o segundo gol, agora, entender se São Paulo vai fazer um terceiro e tal, outro ano vai jogar a toalha, que nada, aí virou um drama, o drama maior que São Paulo só é o Vasco, que é idose dupla, é Água Santa, é Nova Iguaçu, qualquer time que aparece lá, o Vasco passa perrengue, e acabou sendo que foram rodadas duplas de dramas ontem, o do São Paulo depois do Vasco, os dois sofrendo muito situações diferentes com times que são times inferiores. Agora, é engraçado, existe uma alguma semelhança, Arnaldo, com o Vasco e com o São Paulo, com esse Vasco e com o São Paulo, os dois são times meio malucos, que atacam pra caramba e tudo mais e tal, São Paulo mais forte, mas o jeitão é parecido, time super ofensivo. Ah, Tironi, só se for na última semana, nas últimas duas semanas, o time do Dorival com o time do Ramon Dias não tinha nada a ver. Não, 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 o time do São Paulo hoje. É, cara, não acho tanto. Acho o elenco do São Paulo bem melhor que o do Vasco, acho o Vasco firmou uma forma de atuar com o Ramon Dias e não muda, que é com três zagueiros, sempre. é o Vasco que encaixou o craque do time, o Paê, pra jogar meio em função dele. Tudo isso o São Paulo não fez do Carpinho, né? Não tem, não tá jogando com três zagueiros, não tá jogando com um esquema pro Rames, como o Vasco faz pro Paê. O que eu vejo é, assim como o Vasco, um time tentando, digamos, atrapalhar a hegemonia do principal rival do Estado. no caso do Vasco é o Flamengo, no caso do São Paulo é o Palmeiras, mas o São Paulo tá mais pra Fluminense do que pra Vasco, né? O São Paulo ganhou o campeonato ano passado, o São Paulo mudou de patamar, como diria Bruno Henrique, então o São Paulo nas prateleiras, ele tá na prateleira do Fluminense, né? Não tá na prateleira do Vasco. E o que aconteceu, acho que no estadual do Rio, que tem uma outra forma, é o Vasco ter, enfrentado no chaveamento um pequeno como o São Paulo vai enfrentar nas quartas de final, né? Então, assim, o Vasco, mesmo que o Iguaçu, o Novo Iguaçu seja mais organizado nesse momento, ele tem que passar pelo Novo Iguaçu. É a chance de fazer uma final com o Flamengo depois de muito tempo. Em São Paulo é bem diferente, né? É jogo único. Eu acho que o Novo Horizontino é disparado o melhor adversário dos mandantes na próxima etapa, é muito melhor que a Portuguesa, é muito melhor que a Inter de Nimeira, é muito melhor que a Ponte Preta, mas muito melhor. Fez exatamente a mesma campanha que o São Paulo e isso vai ser um grande desafio aí pro Carpini passar pelo Novo Horizontino, assim como eu acho que o Vasco tá tendo um desafio grande passar pelo Novo Iguaçu. Por que ele não faz o simples? Três homens e no meio campo, diz aqui o Guilherme Batista. Não faz, né? Jogou uma vez só, assim, duas vezes, né? Que era o time do Orival, basicamente. O Carlos Eduardo Daniel falou, a analogia do Mauro foi o segundo maior momento cassino da televisão brasileira, atrás apenas do cassinão do Gilberto Barros. No mais, tô apavorado, diz ele. Love. E o Marcos Júnior fala, o péssimo desempenho do Carpini não pode esconder a bizarrice que é o regulamento do Paulista. São Paulo foi a terceira na classificação geral. Então, mas é como é, né? É assim o campeonato. Vai fazer o quê? E o Anderson Tadeu fala, a cyber torcida tenta queimar a molecada, mas olha o que o Juan fez ontem e o Wellington jogando todas. Marquei outro jogo na Zurafa, leva o Mauro. Pois é, a Zurafa encerrou suas atividades, lamentavelmente, viu Anderson? Agora, a cyber torcida não é um privilégio do São Paulo, né? Não é, não é um... Todo mundo tem a sua cyber torcida que detona a galera da base. Ontem o Juan salvou o São Paulo sofrendo perda e jogando bem. Estou a bola na trave antes, Mauro. A questão da cyber torcida é quando tem a torcida mimimi, né? A torcida mimimi é um problema. No caso da Flávia mimimi, eu conheço bem. Esses, o tempo todo estão reclamando, nunca está bom. Esses atrapalham bastante, especialmente quando o dirigente dá muita confiança, dá muito espaço. E aí complica realmente. E essa questão dos garotos, acontece em muitos clubes, né? O camarada fala tem que botar a base, tem que botar a base. Aí você põe o cara da base, se errar uma jogada ou outra, se joga nada, manda embora. Isso é uma porcaria, não sei o que. Quase todo clube tem isso. Então, assim, lançar jogador jovem também é outra... Requer uma certa habilidade de quem o faça, né? Do técnico, do clube, que é difícil. E ontem, assim, acabou que o garoto foi a salvação, né, pô? Exato. Se ele ali, a vaca tinha deitado. O Leonardo Ferraz aqui, Arnaldo, fala aqui assim, Paulista é dito como pré-temporada, certo? O Carpini é ótimo, porém inexperiente, vai cometer erros, mas precisa de paciência. Está conhecendo o elenco e explorando as possibilidades. Torcedores, calma, diz ele. Essa é uma boa pergunta, porque sim, ele é inexperiente, mas os erros cometidos ontem são erros de um técnico inexperiente? São. E eu acho essa afirmação, né, do Paulista é pré-temporada, estadual é pré-temporada, na prática, uma cascata, né? O Rogério foi eliminado pelo Agua Santa, Rogério Sene, certo? Tinha acabado de reformular o elenco. Tinha trocado meio time, mais de meio time. Aí teve uma sobrevida ali para o início da Sul-Americana e do Brasileiro, ganhou do Tigre na Sul-Americana, perdeu a estreia para o Botafogo, saiu, certo? Muito por conta da eliminação contra o Agua Santa, né? Então, assim, isso era o Rogério Sene, não era o Thiago Carpini. Aliás, foi quem eliminou o Rogério Sene, né, no Allianz Parque, o Agua Santa, o Thiago Carpini. Então, assim, pré-temporada, talvez seja para os times que tem mais... Eu acho que para o Palmeiras até é, sabe, Tirone? Mas só para o Palmeiras, no Brasil, nesse momento, que é o atual... Mesmo assim, tem encheadeira, não tem? Com o Abel, quando ele vai mal no Morumbi de novo, quando ele toma o 2x2 do Corinthians, vencendo por 2x0, tem pressão, né? Essa coisa da pré-temporada é em tese, claro, deveria ser, mas não é assim, né, cara? E nenhum técnico faz isso. O Abel tem tentado rodar o elenco inteiro, testar situações. Acho que o Carpini também tem feito isso, rodando o elenco, mas a gente falava isso desde o primeiro jogo. Rodar o elenco, testar sistemas, me parece muito mais uma necessidade para o Carpini do que uma estratégia, né? Ele tem, e assim, a própria utilização dos principais jogadores até o talo, isso é muito diferente do Abel, né? Que tira pela minutagem. Então, ele deixa o Lucas até o final, ele deixa o Wellington até o final, ele deixa o Caleri até o final, quando pode, porque ele quer o resultado naquele jogo. Ele não está fazendo pré-temporada, ele não está em pré-temporada mesmo, né? Então, eu acho que é mais uma afirmação teórica do que prática, essa aqui estadual é pré-temporada para grande, mas não é mesmo. E o Júnior Santos aqui, Mauro, pergunta, Mauro, qual a diferença do futebol praticado pelo time do Carpini para os times dos dinossauros do futebol brasileiro? É chutão para frente, tal qual Cuca e Filipão? Diz aqui o Júnior Santos. Cara, eu acho que ainda é muito cedo para ter uma, como é que eu vou dizer, assim, uma definição muito clara de qual é o perfil do técnico, eu acho que ele ainda é um técnico experimental, sabe, eu acho que ele ainda não é um técnico, ele pode ter algumas ideias que ele talvez não consiga colocar em prática ainda, que não se sinta seguro. Ontem ficou bem claro, o recuo dele foi um momento de insegurança, insegurança, o cara se trancou, ele falou, não, não vou tomar mais gols, tomou, aí bateu o desespero, porque para você atacar, para você agredir, não importa o jogo, você tem que correr riscos, ir para o ataque, demanda coragem, ousadia, correr riscos, você treina no time grande, você vai ter que correr risco, time pequeno, você vai lá, você defende tudo, o que vier é lucro, na Água Santa, ano passado, o que viesse era lucro, aí foi, 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 foi eliminando times grandes, foi avançando, foi avançando, chegou na final, ganhou do Palmeiras, no primeiro jogo, olha que maravilha, então assim, você é franco tirador, e no time grande não, você tem que apresentar um resultado, tem uma cobrança, tem uma expectativa, tem uma torcida, tem uma série de outras, de diferenças, então eu entendo que, ele ainda é um técnico, que está meio tateando, acho que é difícil comparar, com técnico que já tem, um perfil definido, por exemplo, ontem o São Paulo enfrentou, o time do Alberto Valentim, no começo da carreira, o Alberto Valentim discursava, não, fazer um futebol assim, assado, posso de bola e tal, e tentou até, passou um tempo, entre um clube e outro, que ele foi transitando, ele virou mais um técnico, reativo, de times defensivos, jogando no erro do adversário, aquela receita mais comum, porque é menos difícil, e às vezes, o técnico até tem a intenção, de fazer um jogo diferente, mas ele não é capaz, ele não consegue, porque é mais difícil, então o Carpini ainda é, para mim, meio enigmático, não sei exatamente qual é a D, ou o que ele pensa em fazer, talvez ele queira fazer algumas coisas, não consiga ainda, por isso que eu acho que o suporte é importante, quando você contrata um técnico assim, alguém que possa conversar e falar, vem cá, o que você pensa em fazer, ah, eu gostaria de jogar assim, 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 já pensou nisso, nisso, cara, acha que dá, treinou, vai para o pau, porque se você, não importa como você jogar, se você fracassar, tomar pau, que foi eliminado pelo lituano, você vai ser demitido do mesmo jeito, acabou, agora, a comparação não pode ser nessa coisa muito rasa, que nem a mensagem que mandaram agora, ah, que o Senna atacava, o outro defende, não se trata disso, é saber o momento e o contexto, nós discutimos tanto aqui, que o Fluminense, quanto o Manchester City, não poderiam jogar daquela maneira, por quê? Porque é um time muito mais forte, não significa que você não possa jogar, de uma forma mais ousada, mas contra determinados adversários, você tem que se adequar, a não ser que você treine o melhor time do planeta, e você pode se impor contra qualquer adversário, agora, quando você enfrenta um time melhor, um time mais forte, você tem que se adequar, um que é pau a pau, se é em casa o jogo, se é fora, tudo isso pauta o comportamento de um time, e eu acho que a função do técnico, é ter capacidade de se adaptar aos diferentes momentos, e as diferentes situações que vão se apresentar, e o Carpini, eu não sei ainda qual é a dele, acho que é muito cedo para dizer, porque só vimos ele, num time pequeno de São Paulo, um outro time, que é um time médio do Rio Grande do Sul, que no cenário nacional, é um time pequeno para médio, porque o Juventude é um time do cenário nacional, é um time pequeno, ou menos de médio, vai na Série A, volta para B, já passou para lá C, não é um time grande, é um time de uma cidade ali, regional, e conseguiu um acesso, mas aí é aquela coisa, como joga o Juventude, o Juventude pode jogar de uma maneira, que o São Paulo não pode jogar, especialmente contra o Lituano, mas eu não sei se aquilo ali, é a convicção dele, é a maneira como ele pensa futebol, ou se foi medo de eliminação, eu vejo mais como medo, eu vou me defender, vou me proteger, termina 2x1, acaba logo 2x1, e de repente está tudo errado, por isso que eu acho que para ele pode ter sido uma lição, porque talvez ele tenha imaginado que o Juventude não fosse mais assustar tanto, que ele pudesse passar até o final do jogo sem riscos, aí no máximo ele teria um questionamento na coletiva, ele fala, não, mas a gente se classificou, o gramado estava ruim, para o momento, mas não, aquele gol ali muda tudo, dá para ele tirar muitas lições, e um bom aprendizado da experiência que ele viveu ontem, mas isso é fundamental, técnico time grande, vai ter que correr risco em algum momento, não tem jeito, você não está treinando um time pequeno. O mais enigmático para mim, é que ele correu riscos maiores, bem maiores, contra o Corinthians em Itaquela, e contra o Palmeiras em Belo Horizonte, é isso que me chama a atenção, ou ele de fato, perdeu as fichas, a gordura, e aí está com mais medo, e pode acontecer, isso é natural, isso, quando as coisas não dão certo, mas tem uma coisa que a gente já pode observar, que era não tão perceptível no Agua Santo e no Juventude, é que hoje, com um elenco muito mais farto do que nesses dois times, ele tem uma dificuldade grande em trocar, com as trocas, com a leitura de jogo, isso é uma situação que acompanhou ele, em boa parte desses 13 jogos no São Paulo até agora, me tirou, eu vou dar um, atendendo aqui ao, ao pedido do Beto, que ele fala aqui no chat, ao som de Dead Kennets, California Baralis, curtindo a Soft Open, dá um tempo para o homem, Arnaldo, como eu gosto muito dessa música, desse som, Beto, eu estou dando um tempo para o homem, viu Beto, fica tranquilo. Ouvimos o disco inteiro do Dead Kennets outro dia, lá no Fred, no Ted's Rock Bar, Ted's Rock Bar, o espírito do Dead Kennets. Guilherme Barrueco, será que é tudo culpa do Carpini, gols por falhas individuais e não do sistema de jogo, meteram a mão em três jogos descarados, Santos, Palmeiras e Mirassol, acreditam em escolhas erradas em algumas substituições? Então, mas, me parece que no caso do Carpini não tem muito jeito, o cara não tem tamanho, ainda mais no jogo como o de ontem, não vai adiantar falar, não sei quem errou, não sei o que e tal, foi tudo nas costas dele. E o Pedro de Francesco fala, realmente minha comparação foi muito ruim, viu Pedro, você tem razão, São Paulo campeão parecido com o Vasco, é brincadeira, não, foi, a comparação que eu fiz foi, de um time muitas vezes muito exposto, foi isso que eu quis dizer, mas realmente a comparação foi uma comparação merda, concordo com você. Alguém que tem um ideograma japonês, portanto eu não sei como falar o nome dele, fala assim, condenar o Carpini, que deixou o time em terceiro lugar na tabela do Paulistão, mesmo sendo prejudicado pela arbitragem nesse Paulistão, é pedir muito também. Não, está em análise, não está condenado, nem endeusado, não está com 100 fichas, nem com 10, está em análise. O São Paulo joga domingo, domingo às 6 da tarde, foi decidido hoje, então o jogo da TV recorda aberta, domingo às 6 da tarde, vocês acham que a torcida vai estar impaciente, vai estar apoiando? Não, a torcida no campo, em tuco aquilo, tudo que aconteceu, os caras ficaram apoiando, não sei se você percebeu, saiu o gol de 2 a 2, em vez dos caras invadirem o estádio, bateram, lá vai todo mundo apoiando o time. Exatamente. A torcida do campo do São Paulo está numa outra pegada, a gente sabe disso. Vai ter, vai lotar o estádio, talvez não bata o recorde do Palmeiras, do público, o Palmeiras porque tem o espaço da torcida visitante, mas deve ter umas 50 mil pessoas, imagina. E a torcida do São Paulo vai incentivar. A questão é aquilo, uma atuação dessa, que tem agora alguns carimbos no treinador, você começa a tentar vislumbrar o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer num jogo com estádio com 50 mil eliminatório. Por exemplo, é dificilmente, mesmo se for a melhor estratégia, eu até acho que é contra o Novo Horizontino, que joga com três zagueiros, jogar com linha de três, ele não vai fazer isso. Por quê? Porque teve esse negócio, ele ficou... E agora ele ficou carimbado como retranqueiro. E é uma estupidez, porque com três zagueiros foi quando ele encaçapou lá, encurralou o Palmeiras. Não é exatamente... Você pode jogar com três zagueiros e ser mais corajoso possível. Aliás, é o sistema que o Abel vai adotar e muitos times adotam no mundo. Porque você com três, você defende com menos. Você defende com quatro, você defende com mais. O que aconteceu naquele momento da troca do terceiro zagueiro contra o Torno é que ele tira o Luciano e coloca um zagueiro. E aí... E a justificativa dele me chamou a atenção, para proteger a entrada da área. Sem volante, com três zagueiros, você desprotege a entrada da área com três zagueiros. Você traz os zagueiros mais para trás. Nada a ver aqui. Mas então você fica pensando. E aí você começa a pensar nos nomes. A questão do Carpini, não é fácil. O cara sucede, um técnico que foi campeão que sabia lidar muito bem com personalidades difíceis. elenco. Segundo, que formou um time, um sistema de jogo que permitia que quase todos esses jogadores atuassem à vontade, como o Rafinha, por exemplo. O time jogava em função do Rafinha. O Carpini, para colocar o Rafinha no time, no jeito que ele gosta de jogar, é um problema. Eles... Por que ele colocou o Rafinha? Tipo, tinha uma oreira no banco que estava mais apto ao Rafinha, já estava no banco no outro... Enfim. E o Carpini tem pisado em ovos com esses caras, isso é notório. Fez tantos elogios ao Luciano, e se ele tiver que tirar o Luciano do jogo contra o Luvergantino, depois de tanto elogio... Então, essa... Esse equilíbrio frágil entre o melhor para o time e o melhor para ele está difícil em alguns momentos. Eu acho que o jeito em que ele armou as suas equipes para os jogos mais importantes, sem pensar necessariamente nas figuronas e pensando muito no adversário, foi melhor do que contra os times mais frágeis, como o Ituano, por exemplo. Diego Mendes perguntou aqui. Vocês viram ontem no Oscar o David Niven? Na verdade, eu não vi a cerimônia do Oscar. Vocês viram? Ele apareceu? É isso? Eu vi... Eu vi depois a repercussão e a gente mostrou muito, né? Quando o David Niven lá no passado entrega o Oscar e aparece o homem pelado, grande David Niven. Lembra do protesto? Olha o calção dele. Olha ele, a calção. Está ali, está um calção um pouco justo, né? Está dividindo, está dividindo o ataque. Mas ele apareceu? É isso? Não, não sei, não sei. Eu não vi. Olha, se alguém tiver a imagem, manda para nós. Se alguém tiver a imagem dele ontem, apareceu imagens recuperadas, claro, ele já morreu. É, recuperadas, né? Eu não sei se apareceu, mas aqui ele está sempre aparecendo. Aqui ele está vendo a caneca do Arnaldo. E sempre com o mesmo estilo, cinto no short, short apertadíssimo, apertadíssimo, suportando toda a pressão, recebendo toda a sua elegância. Diferentemente do time do Carpini, suportando toda a pressão. Está louco, rapaz. Olha ele, olha ele. Olha ele. Com decorado, com decorado, para o nosso amigo aí. Por um cara que, meu, o amigo dele parece que tem um radar no lugar da orelha. Negócio de louco, hein? Rapaz, escuta longe. É que escuta, escuta longe. Esse aí nem precisa fazer assim, ó. Não, nem precisa fazer o que o Carpini fez ontem, não precisa. Ele só vira assim, eu ouvi do Bione com esse aí. Quem viu, quem viu. Olha lá, os caras estão falando foi porque apareceu um homem nu na entrega do prêmio, o Vander falou, e o Juliano Ricardo, o ator John Cena, fez uma homenagem a ele. Ah, está aí. É verdade, parece ser um cara pelado, eu vi alguma notícia sobre isso. As homenagens ao David Lively sempre são justas e bem-vindas. Exato, John Cena fez homenagem, olha lá, exatamente. Sempre, sempre. o velho parece o Topo Gigi. Você vai ter que botar a foto do Topo Gigi aí, cara, as pessoas não vão saber do que se trata. Topo Gigi é muito antigo, bicho. Topo Gigi. É o pai do Topo Gigi. Eu vou buscar uma imagem do Topo Gigi aqui, ó. Caramba, eu vou mostrar aqui. Espetacular, né? Na verdade. Grande David Lively. Negócio de maluco isso aí. Nossa Senhora. Daqui a pouco eu ponho a imagem do Topo Gigi. Fiquem tranquilos. Bom, então foi isso a história, ele foi homenageado lá, que um cara apareceu pelado lá na cerimônia do Oscar. Eu não tenho mais saco pra ver essa cerimônia do Oscar. Eu nunca tive muito, mas agora menos ainda. O Rui, o Juvan, ah, um outro recado aqui antes que eu já vou passar. É o seguinte, como eu falei, essa live aqui, antes de aparecer o David Niven, ela tem, como vocês viram, ela tem o apoio da Outsider Tours. Apoia a live Soft Open. E ó, Semana do Consumidor, tem desconto progressivo na Outsider Tours, hein? Dois pacotes, 10% de desconto. Três pacotes, 15% de desconto. Quatro pacotes, 25% de desconto, valendo só até o dia 17 de março, lá na Outsider Tours. Então vai lá, faz o seu pacote. O Mauro, por exemplo, vai na final da Liga dos Campeões com a Outsider Tours. O Arnaldo também está planejando essa viagem, você pode encontrar os caras lá, inclusive. Então, é o seguinte, é só ir lá. Esses descontos aí que eu falei, progressivos, não vale para se você usar o cupom aqui, que é o cupom SoftOpen5 para fazer o seu pacote lá. Final da Libertadores, final da Liga dos Campeões, daqui a pouco eu falo sobre automobilismo também. Use esse QR Code que está na tela, usa o cupom SoftOpen5 que tem desconto lá. Mas não vale. E tem o tour, para a galera que vai para Londres, tour pelos estádios. Tour pelos estádios. A Outsider Tour preparou um tour pelos estádios da Premier League, estádios de Londres. Então, você vai para lá, não vai ficar no dia do jogo, vai ficar lá uma semana, cinco dias, sei lá. E aí dá tempo de você conhecer o Emirates, conhecer o estádio do West Ham lá no Parque Olímpico, que é espetacular, uma área revitalizada. Dá tempo de você conhecer o estádio do Fulham, que é muito legal, que fica ali nas margens do Rio Tames, se você desce do metrô, se for de metrô, atravessa um parque chamado Pichop Park. É bem legal, uma caminhada super gostosa, um lugar sensacional. Aquelas casinhas de tijolinho típicas inglesas, o estádio e o Rio do lado. É muito legal. Não tem mais a estátua do Michael Jackson, que quando... Atiraram, né? É, o dono era o pai do Dodge Alfa Ed lá, o Mohamed Alfa Ed, o dono da loja Harold's. Ele comprou o Fulham e ele não sei por que diabo, até hoje não entendi muito bem, já vi várias versões, ele pôs lá uma estátua do Michael Jackson. Mas o clube já foi vendido, então já removeram aquele negócio lá que não tinha muito a ver. Virou até meio que atração turística, mas não tinha muito sentido. Aí tem o estádio do Chelsea, Stamford Bridge, aí tem outros tantos, o Brentford, que está na primeira divisão, Queen's Park Ranger, Charlton, Crystal Palace, que é o estádio onde gravaram as cenas de jogo do Ted Lasso, né? E dá para ir até Richmond também, que é o local, existe, né? O time não existe da série Ted Lasso, mas o lugar existe. O lugar existe. É, lá em Londres, aquela ruazinha onde ele andava ali, a casinha e tal, aquele lugar existe. O pub que os caras bebiam lá, vendo os jogos do Richmond, existe. Então, para quem é fã da série, também tem essa possibilidade. Eu acho que é uma tremenda oportunidade, que você vai ver uma final, eu lembro, em Londres, e para quem é louco para o futebol, e gosta de Premier League, é a chance de você também fazer aí um tour, e dá tempo de fazer outras coisas, de ir ao museu, ir no pub, dá tempo de fazer tudo. É só ter disposição para correr, que nem uma rascadeta está correndo no Flamengo, dando um carrinho aos 45 segundos do tempo, criança. Aliás, esse assunto agora aqui, para quem não conhece o Topo Gigi, está aí ele, hein? Olha que coisa linda, ele era muito simpático, ele era simpaticíssimo o Topo Gigi. O Topo Gigi e a Gildo Ribeiro, eles conversavam. Isso, exatamente. Ele falava, ai Gildinho! Era legal para caralho. Muito maneiro. Então, Outsider Tours, eu vou deixar de novo aqui, o link para vocês, da Outsider Tours, que apoia a Live Soft Open, usa o cupom SOFTSOPEN5, que tem desconto lá. Esse tour que o Mauro falou aí, é sensacional. Sensacional. O Wagner falou que era o apelido dele na infância. Porra. Pô, que merda. duríssimo. A Gildo Ribeiro, meu Deus, o Gildo Ribeiro é um gênio, cara, ele era muito bom. Mas a orelha do... é maior que a do ratinho. Vou pôr mais uma vez aqui, o nosso... o cara condecorando aqui, o David Niven. Quer ver? Pera lá. Vamos ver. Topo Gigi Senior. É. Olha ele. Olha, Olha, ele conseguiu ofuscar o David Niven, hein? Conseguiu ofuscar. Com todo o brilho do David, ele ficou em segundo plano. Porque realmente, meu amigo, cara, é um negócio... E detalhe, essa foto mostra apenas uma das duas. Uma, pois é. É um par. Ele tem duas. É um par, amigo. Talvez nem precisasse. Não, capacidade auditiva. Você falou, são radar. É um radar. São radar. Você escuta o vizinho desse aí, cara, tem que cochichar o dia inteiro. Qualquer coisa que fale, tá ouvindo do outro lado. Olha o Similito, eu tenho Topo Gigi de borracha até hoje. Olha lá, hein? E o Cleiton Moreno, que Topo Gigi voltou na Praband em 87. Seria bem verdade. Teve um palhaço. Teve a volta. Teve a volta dele, exatamente. É... Mas se fosse nas costas, seria um anjo. Eu, cara. Muito bem. Você acabou de falar do... Do... Do Arrascaeta, Mauro. E o Arnaldo fez uma boa comparação, né? É... Do último jogo entre os dois. É bom, teve a final da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou e tal. Depois eles se enfrentaram de novo no Morumbi. É... No Morumbi, foi 1x0 pro São Paulo, o gol do Luciano, se não me engano, né? Isso. E com o São Paulo jogando muito melhor que o Flamengo. O Flamengo jogando mal aquele dia, o São Paulo jogando bem. Ganhou tranquilidade com vários desfalques. Bom, virou o ano. E é uma... É uma diferença gigante do time do Flamengo. O time do Flamengo... É o time que nessa... Nesse momento da temporada do futebol brasileiro, é aquele que tá todo mundo olhando e falando, caramba, esse ano, os caras vêm com tudo. Amassou o Fluminense ontem sem dó. Porém, se ele só tivesse um pouco menos de dó, ele teria feito mais gols. Porque era pra ser muito mais. Não deu chance pro Fluminense. Simplesmente isso. Foi um... Um amasso ontem. E o Flamengo vai ficando bem forte, né? É o time do Tite. É a forma como ele trabalha. A gente falou agora do Carpini. O Carpini não tem ainda uma identidade formada como técnico, né? Ainda é um tanto quanto indefinido, misterioso. O Tite, a gente sabe como é que é. Lição número um. Não tomar gol. Montar a defesa. Monta a defesa. O Tite é o técnico que trabalha mais ou menos como quem constrói um prédio. Ele monta o Alicés, que é a defesa, e depois ele vai subindo. E já subiu alguns andares desse prédio. O Alicés está firme nesse momento. Não é que o time não sofre gols. O Vasco ontem sofreu só um gol. Poderia não ter sofrido nenhum. Mas o goleiro fez 12 defesas no Léo Jardim. 12 defesas. É uma coisa de maluco. É diferente. O Flamengo, os adversários não estão finalizando. Ontem, não, sábado, o Fluminense não arrematou no alvo. O Cano, segundo o Fla-Flu, que ele não chuta no gol. Ele deu um chute no meio do campo lá, que nem dá para chamar de finalização aquilo. Ele não teve nenhuma possibilidade. O Cano apareceu na área do Fluminense, afastando o perigo como se fosse um zagueiro. Mais de uma vez. Então, o time não cede oportunidade aos adversários, não toma gols. E aí vem a questão da criação de jogadas. E aí o grande defeito do time é o não aproveitamento dessas oportunidades criadas. Perde muitas chances, perde muito gol. Isso é gravíssimo e precisa ser corrigido. Mas dentro do que foi o duelo ali do time e tal, do duelo tático das equipes, o Flamengo foi muito superior. Ficou um argumento que o Fluminense está melhor. Está melhor nada. Segundo tempo, o Flamengo recuou. Chamou o Fluminense. Ele criou ali uma situação, um sustinho. Mas estava prontinho para jogar no contra-ataque e tentar matar ali. Porque o Flamengo se desgastou muito no primeiro tempo, pressionando no campo de ataque. Então é natural que no segundo tempo o time recua, traz um pouco o adversário para o seu campo. Tinha dois jogadores rápidos, né? Luiz Araújo e Cebolinha. Uma primeira jogada com o Cebolinha não progrediu. Aí na segunda, que nasce de um erro de saída de bola ainda com o Thiago, o Flamengo recupera a bola no Cebolinha. Ele ficou ali no mano a mano. O Cebolinha parou dentro do gol, né? Tinha todo o campo para correr. Fez aquela falta, foi expulso. Aí o jogo se definiu praticamente. Aí vira o jogo de ataque contra a defesa outra vez, né? E o Diniz muito mal. Na escalação, Renato Augusto, Ganso. Aí no segundo tempo ele vem com o Marcelo. A média no início era 33,3. Com a entrada do Marcelo, deve ter ido a quase 34. Ou 34, não sei, não fiz a conta. Saiu o Diogo Barbosa e entrou o Marcelo. Cara, não dá. O Fluminense não marcava, não competia. O Flamengo jogou muito à vontade. E poderia ter liquidado já nesse primeiro jogo. Os dois gols demoraram a sair. Do primeiro tempo e do segundo. Para ter saído muito antes. O Fábio fez no mínimo cinco, seis defesas difíceis. Então foi realmente um jogo que mostrou dois tipos em momentos distintos. E eu tenho dito há algum tempo, falei inclusive depois da conquista da Recopa, que o Fluminense não está jogando bem. O Fluminense não fez um jogo bom esse ano. Um jogo bom, bom, jogo bom do Fluminense. Não teve. O Fluminense jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. E a entrevista do Fernando Diniz é extremamente preocupante. Do ponto de vista do torcedor do Fluminense. porque ele simplesmente ignora os próprios erros cometidos, erros crassos que ele cometeu no sábado. Ainda discute, ainda, contesta. Não, não foi porque jogaram o Renato Augusto e Gantz. Como não foi, amigo? Pera aí. Claro que foi. Todo mundo viu. Todo mundo viu. E essa coisa também de o time que expõe muito seus zagueiros, sabe, são muitas expulsões. Teve expulsão ano passado na Copa do Brasil, no Fla-Flu, Felipe Melo. Teve expulsão do André contra o Botafogo no domingo anterior. Teve expulsão agora do Thiago Santos contra o Flamengo. E por quê? Porque os caras ficam muito expostos. Sabe, quando dá tudo certo, vão para o ataque, tudo. É lindo. Mas ele tem que buscar um pouco mais de, parodiando o Tite, de equilíbrio. E praticamente está definido ali, né? 11 expulsões nos últimos 14 Fla-Flu. 11 expulsões nos últimos 14 Fla-Flu. O time teve mais jogadores expulsos do ano passado para cá. Só do Fluminense? Exato. Caramba, que loucura. É quase uma expulsão por jogo, por clássico. Então, é um jeito de jogar em que, o último homem lá fica na... Ou você faz a falta ou o cara vai dentro do gol. E são jogadores diferentes expulsos. Claro que o De La Cruz é muito bom. Isso não se discute. Jogou bem de novo ontem. Aquele passe que ele dá para o segundo gol, que é o gol do Pedro, que o Cebolinha faz o cruzamento, que é um puta passe. Tirando zero de tirar o mérito do De La Cruz. Mas ele pega uma bola ali no meio campo, não tão perto da área, sem nenhuma marcação. Ele pega a bola sozinho e dá um passe ali. Ele jogou solto. Ele jogou o tempo todo solto. E aí, né, Arnaldo, o Diniz, quando foi perguntado sobre a escalação inicial, que tinha Ganso e Renato Augusto, falou, não, não, foi por isso que a gente perdeu, não. A gente perdeu porque a gente errou muito, porque não sei o que e tal. não admitiu que o problema foi esse. A gente acaba de falar aqui o quanto que o De La Cruz jogou completamente livre o tempo todo. É, né, tirou nenhuma coisa. Ah, não podem jogar juntos. Até podem, mas depende da circunstância do adversário, como, contra quem. E assim, assim como o Carpini se perdeu sem o Pablo Maia, o Diniz se perdeu sem o André, né. A gente vive dizendo o jogo do Fluminense do ano passado dependia muito do vigor físico do André, do Nino, do Arias e depois do Martinelli, que sustentava o resto, praticamente. E aí, sem o Nino, já, né, então a zaga do Fluminense é lenta. O Nino ficava várias vezes no mano a mano, às vezes ele conseguia. Com o Thiago Santos e Felipe Mello não é assim e ainda mais sem o André, né. É quase um suicídio pra jogar assim contra o Flamengo. Então, eu acho que ele foi bem mal mesmo. Tá, virtualmente eliminado. Eu acho que aí vai ter um tempo aí pra se preparar pra Libertadores e Brasileiro. Pra tentar, com esse elenco ali, e melhorar, sobretudo, o seu retrospeito, o seu desempenho como visitante. Em relação à evolução do Flamengo que a gente tava falando, ó que interessante, né, você citou, depois da nossa conversa, aquele último jogo do Brasileiro contra o São Paulo. 1x0 pro São Paulo com sobras no Morumbi, né. O Flamengo jogou com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, vai vendo. Aí, Pabllo, porque o Léo, o Pereira tava fora, e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Everton, Cebolinha. É praticamente, praticamente, o mesmo time. O Gerson saiu por ter um problema médico complicado, entrou o Delacruz, e o Léo Pereira voltou à zaga no lugar do Pabllo. É idêntico, o treinador, Adenor Bach, o Tite é idêntico. O desenho, o time, que jogou muito mal contra o São Paulo, e fez uma reta final de Brasileiro, mais ou menos, mas o técnico tava lá, fez a pré-temporada, insistiu num formato que tá, até agora, vigorando, e se reinventou. Olha o time do São Paulo, pra você ter uma ideia, como o Carpini, em relação ao Dorival, além de trocar o técnico, que pro São Paulo foi péssimo, foi, a gente fala, a minha imagem, agora a minha imagem do São Paulo é aquilo, o São Paulo tinha um carro pra largar, pra brigar pela pole position, perdeu o piloto, tá largando no último lugar do box, né, com a saída do Dorival e a entrada do Carpini. O time do São Paulo era o seguinte, Rafael, Natan, já saiu, Arboleda, Beraldo, já saiu, Wellington, Pablo Maia e Alisson, esses continuam, Rato e Luciano, fica, Caio Paulista, já saiu, Juan na frente, centroavante. Era o time do São Paulo, bem mais, mexido, diferente, do que o Flamengo, né, e a continuidade do trabalho, nas convicções do Tite, apuração da coisa, acho que, coloca o Flamengo, parece, a distância que não existia, não existia entre Flamengo e São Paulo no segundo semestre do ano passado, hoje parece ter voltado àquela casa dos últimos tempos, né, você vê um time, vê o outro, e tá, e não é por conta do elenco, hein, não é por conta do elenco, é por conta do jogo, do sistema, da repetição, do padrão de jogo. O Anderson Lucas aqui pergunta, Mauro, atualmente, qual foi o clube que mais deu trabalho para o Flamengo em confrontos desde 2009 para cá? São Paulo, Inter, Palmeiras ou Fluminense? É difícil comparar, porque, assim, o Flamengo teve muitos confrontos com o Fluminense, né, bem mais que os outros, né, e o Fluminense teve um momento aí de supremacia sobre o Flamengo, né, agora passou, né, nos seis últimos Fla-Flus, três empates, três vitórias do Flamengo, né, a última vitória do Fluminense foi a goleada na final carioca do ano passado, depois disso, o Fluminense não venceu, seis jogos, perdeu a metade, patou a outra metade, agora, desde, quanto que ele falou, 2019? 2019. Pô, o Fluminense ganhou uma final de Libertadores em cima do Flamengo, né, mas tem um peso muito maior do que qualquer outro confronto, esse jogo aí vale por muito mais, Flamengo, aliás, o Flamengo, não perde para o Palmeiras no tempo normal, que ele fez na provocação até, desde 2017, o Flamengo não perde para o Palmeiras, mas perdeu no tempo extra, aquilo podia perder. O Eugênio Calvo fala, o Arnaldo já quer derrubar o carpinismo. Não, não tem. E o Adriano Fernandes fala, já não está na hora do São Paulo procurar um técnico, diz ele aqui. Mas que você ia falar, Arnaldo? uma vez definido o técnico, é muito difícil você trocar, eu sou completamente contra a troca de treinador durante a temporada, acho que o treinador vai ter que ficar pelo menos uma temporada inteira e depois ser avaliado para ver se vai continuar ou não. Aliás, o contrato do Carpini é um contrato meio de risco, de um ano só, com cláusula de... Agora, é aquilo, eu sei que o São Paulo vivia uma situação bem delicada, o técnico abandonou o time às vésperas do início da temporada. Não é situação normal. Ah, vamos pensar em qual técnico vai contratar. Não foi isso em dezembro, depois desse jogo do Flamengo, que o Dorival falou, vou embora. Não, foi há uma semana da estreia no campeonato. Não é fácil mesmo, não tinha muita opção. Eu acho que o São Paulo, a minha avaliação, o São Paulo recorreu à opção mais simples. Caseira, doméstica, brasileiro, jovem, uma aposta, mas, cara, por uma temporada desse tipo, com um elenco desse tipo, eu achei um pouco precipitada a escolha. E agora, eu acho que tem que bancar o cara. Eu não sou a favor da troca, não. Agora, eu sou a favor de você ter uma... um acompanhamento próximo de... de tipo... prestação de contas diária. Porque, de fato, ele tem revelado muitos problemas. E aí tem uma coisa assim, né? A minha dúvida pessoal é se esse acompanhamento, troca de ideias e tal, eles... esse acompanhamento, ele pode resultar em alguma solução, sendo que, a partir do momento em que o jogo começa, quem toma as decisões são... todas as decisões são o treinador e sua comissão que estão ali no banco de reservas. E o que está me chamando a atenção no Carpini são justamente as decisões durante as partidas. Durante as partidas. Que tem sido bem problemático. Aí não tem respaldo, conselho, tal, que é o treinador ali que decide quem ele vai tirar, quem ele vai colocar, que horas, quem e tudo mais. o Eli Vasconcel, ele fala Autuori. O Autuori, como é que é? Letras formam palavras, palavras formam... O Autuori deu uma entrevista para o nosso grande... Chorou. Luca Bopp, sensacional, chorou. Sensacional, chorou, se emocionou. O Autuori é uma grande figura, só que o cara não está mais nessa. Nem está afim dela. Aliás, o Luca Bopp mandou uma pergunta, ele fala, se quiser, pergunta sobre o Carpini, é claro. se vocês pudessem escolher, começaria o Alibertadores com ele no comando do seu time? O Arnaldo acabou de falar, não dá para mudar agora. Deixa o cara. Vejo como. Agora está escolhido, vamos embora, Luca Bopp. Aliás, depois de... do Autuori, Eduardo Tironi será o entrevistado do Bopismo, o canal do Luca Bopp. Segunda-feira que vem, estarei lá. Ah não, espera aí, não é possível isso. O quê? Não, vamos checar antes aqui, calma. O quê? Já teve confusão no Flamengo, de briga, teve isso? Sabe de alguma coisa, Mauro? Não. Não, Wesley no quiosque, é isso? Estão falando? É isso? Com o cara? Wesley é acusado de agressão e ameaça homem em quiosque. Sim, isso aí foi, é. Não, mas tudo bem, calma. É a Rogéria Costa que fala, boa noite, Mauro, parece que o UFC começou no Flamengo, já anunciou que o Wesley teria agredido e ameaçado um homem em um quiosque na Barra. Um abraço para vocês. É, o cara disse que foi, levou um soco, foi ameaçado de morte na noite de domingo. Bom, mas tudo bem, é uma questão pessoal do cara lá do Wesley, né? Imagina-se que isso vai ter uma grande questão. O Weber fala o seguinte, Arnaldo, não põe três zagueiros e toma a gol, a impressão seria a mesma? A torcida não iria pedir a cabeça do mesmo jeito? Diz ele. Seria, Seria. Como assim? Foi? Se ele não tivesse usado três zagueiros e tivesse sofrido o que sofreu? Não, eu acho que o três zagueiros foi a, foi a, o batom na cueca, pá de calo. Né? Quando, quando, a última troca foi a pior troca, e aí, aquilo que estava já, explícito, sem precisar, trocar um atacante para um zagueiro, que é jogar para administrar a vantagem, ficou escancarado. Né? E aí, ficou, aí pegou de vez, essa, esse carimbo de Covati, E o Juvan Silva, voltando ao Flamengo, Mauro, ele fala o seguinte, ao Carioca e tal, fala, Mauro, essas finais, semifinal, poderiam ser disputadas assim como você defende, no mês da Copa América. Poderíamos estar iniciando o Brasileirão. É, o ideal seria isso, né? Mas, não existe nenhum movimento nesse sentido. Essas finais poderiam parar e disputa depois. Aí eles vão alegar, mas os times pequenos vão se desmobilizar, assim, porque não tem calendário, caberia a CBF dar calendário para esses caras para jogarem o ano inteiro. Mas não. Os que têm série ainda vão jogar, os outros não jogam, vão para, desmonta tudo. Por isso que tem essa janela agora de abril, para contratações, porque vários jogadores ficam sem clube. E aí eles têm mercado. O cara prefere jogar num time pequeno, no Paulista ou Carioca, no começo do ano, e depois ele quer se encaixar num time de série B, de série A, se é possível. Então isso acontece muito. O time de São Paulo normalmente pagam bem, né? Nesse nível, assim, os times de São Paulo. Ficou mudo. Eu fiquei mudo? Não. Estou ouvindo. Oi? Estão me ouvindo? Claro, estou te ouvindo. Ah, tá. Não, vocês já falaram que ficou mudo, eu... Em dado momento eu não estava te ouvindo, agora estou. É. Não, os times de São Paulo no Campeonato Paulista, os times de São Paulo pagam bem, né? Para esse nível de jogador. Então os caras preferem até, né? Rogério Fernandes, se eu não valer meus superchats, eu estou lendo aqui todos os superchats que estão aqui, meu caro. O Marceloves, que é um assunto alt, novidades, assim fala, vocês têm memória afetiva de algum tipo de rede? Eu tenho com aquela rede Caixa do Morumbi, de 2006 a 2008. Para mim, véu de noiva, faz o estádio parecer de Várzea. Puta, eu gosto do véu de noiva. Eu gosto mais do véu de noiva, cara. Eu sei o do Caixa. O Caixa foi inspirado na Copa do México, né? Aquela, o véu de noiva do Maraca era demais. Demais. Aquela que só tinha um negocinho atrás, era muito boa, né? Aqui não é essa, né? Essa agora tem. Não é essa, exatamente. Uma corda esticando, ridícula. Não consegue fazer a rede igual, não é possível. Ninguém consegue fazer, igual a do Maracanã, só tinha a baliza, o ferrinho, a rede caída, e quando a bola batia lá, ela estufava e ficava lá dentro. Será que é alguma determinação da FIFA aí? Sei lá. Esticar a cordinha, pô. Douglas Reis, cara, o Pini precisa aprender com o David Niven a deixar a bola mais presa no final do jogo. É, é. É isso. É importante. Não, realmente é importante. É, é importante. David Niven sempre ensinando, passando experiências. David Niven sempre ensinando. Esse é o negócio. Olha ele aí, ó. Olha ele tomando seu Scott. Teachers. Scott. É, galera. É, o Humberto Bezé fala, Diniz viveu o mesmo filme no São Paulo em 2020. Saudações, Rubenegas. Qual filme? De jogar mal e insistir com as outras coisas? Você acha que é isso? Ah, não sei. O Diniz, o Diniz não. O Diniz, ele, essa altura, ele já estava eliminado pelo Mirassol, uma coisa assim. Quer dizer, jogou, jogou a fase, na verdade, minto. Jogou contra o Mirassol, o jogo São Paulo fará contra o Novo Horizontino, e que fez contra o Agua Santa, na época do Rogério. Ele foi eliminado, do Paulista, pelo Mirassol. É verdade. Mas era uma situação, um pouco diferente, né? O Mirassol, era a época da pandemia, o Mirassol tinha desativado o time, reuniu o time para o jogo, no grupo do WhatsApp, você lembra disso? Sim. E o São Paulo tinha uma das melhores campanhas, perdeu para o Mirassol em casa. Na mesma etapa, que agora vai jogar contra o Novo Horizontino. O David Souza fala assim, o que é mais difícil para o Vasco? Vencer o Novo Iguaçu, ou acabar com a escrita contra o Flamengo em decisões que já duram desde os anos 80? Cara, posso estar muito enganado, mas acho que uma final Flamengo e Vasco, se eu estivesse no cassino lá, que o Mauro falou no começo do ano, eu dava 90% das minhas fichas no Flamengo e 10% no Vasco. Eu acho que é um, cara, é uma diferença gigantesca dos dois, se é que a final vai ser Vasco e Flamengo. Porque o jogo foi louco, né? Contra o Novo Iguaçu, 200 chances de gol de cada lado, uma peladona, né? É, o Léo Jardim fez 12 defesas, né? Aliás, foi convocado, né? Foi. Foi. 12 defesas, pensa bem, todo respeito ao Novo Iguaçu, você está jogando com o Novo Iguaçu, seu goleiro faz 12 defesas, tem alguma coisa errada aí, né? Nossa. Tem muita coisa errada aí. E assim, chances claríssimas, né? Claríssimas. O time do Vasco está uma bagunça. O time do Vasco está uma bagunça. Negócio bem complicado. Ramon Dias e seu filho Emiliano precisam ver o que eles vão fazer ali. Porque, cara, se começar o brasileiro jogando desse jeito, que jogou contra o Aguasanto em segundo tempo, e ontem, vai ter um começo de campeonato complicado, hein? Porque esse é o ponto. O Vasco, ano passado, entrou no campeonato, aquela empolgação, virou saf, contratou alguns jogadores, aí perdeu, perdeu, perdeu. Quando eu fui ver, estava lá embaixo, na zona de rebaixamento, foi brigar até o final. Tem que, dessa vez, começar o campeonato bem, né? Acho que é essa a preocupação do Vasco ainda. Começar bem o ano, o brasileiro. Não passar susto. E, de repente, jogando aquilo ali, cara, que time era aquele? Não tem meio campo, ninguém marca, ninguém protege a defesa. Os caras trocavam dois, três passes, time organizadinho, né? Os caras se conhecem. Saiu na cara do gol, toda hora. Impressionante como perderam tantos gols. E outra coisa que me chamou a atenção no Novo Iguaçu, especialmente no primeiro tempo, como o time chuta de média distância, né? Abriu o chute. Chutam bem, hein? Bola na trave, bola goleiro defendendo, bola rente à trave, vários chutes perigosos dali da entrada da área. Abriu ter uma chance, os caras chutam. Vários jogadores finalizando, não era um cara só, não. E sempre com algum perigo, às vezes com muito perigo. Foram três ou quatro bolas nas traves do Vasco ao longo do jogo. Inclusive é do gol. Aliás, lembrei de você ontem, Mauro, que teve lá um... Como é que você fala? Um peitinho de pombo do Paieno, o cara lá do Novo Iguaçu. Ah, sim. Cabeça. Foi um negócio meio bizarro. Mas, pois é, mas a do Vasco é um time maluco, né? Foi um jogo completamente louco. Eu acho que, cara, é difícil fazer frente para o Flamengo, que para mim já está na final. É, então. Vamos lá, né, Tirônio. O último Vasco e Flamengo foi 0x0. Foi aquele jogo que o Gabigol perdeu o pênalti na última bola. Eu acho que tem comportamentos, né, de um time diferente do Fluminense, que vai de peito aberto contra qualquer time. Eu acho que o Vasco, tradição e conhecimento do treinador, se for a final contra o Flamengo, ele vai dificultar. Vai encher o saco. Não vai se abrir. Vai fazer a ligação direta de sempre. Vai julgar com três zagueiros. Então, foi 0x0. O Flamengo não ganhou do Vasco nessa fase. Não tomou gol, mas não fez gol. O que é raro, né? O Flamengo não fazer gol. Teve a chance, é verdade, do Gabigol pênalti no finalzinho. Mas foi agora. Foi no mês passado, né? Esse 0x0. Não foi na década passada. Então, eu acho que para o Flamengo, que está jogando muito mais que os outros, o melhor seria o Novo Iguaçu na final. O Vasco é duas partidas. O Flamengo favoritaço. Mas eu acho que não vai ser uma mão com açúcar, não. Não imagino. Até porque eu acho que o Ramon Dias e sua trupe, no bagunçado contra o time que você tem que tomar iniciativa, como foi a Aguaçante e o Novo Iguaçu, por o retrancado, jogando no erro do adversário, como é o Flamengo, é um outro tipo de jogo, né? O Diego Sacomã fala, boa noite, senhores. Quem deve substituir o Caleri se o pior acontecer? O que é o pior acontecer? O Caleri ir embora? Ele está machucado? Não, o cara teve um problema no joelho. Ele foi fazer exame, né? Mas ninguém sabe o que é. O Diego Sacomã não parece ser grave. Já fez exame, o resultado do seu amanhã não parece ser grave. Mas ele não tem presença confirmada contra o Novo Horizontino de qualquer forma no domingo. Uma das melhores partidas do São Paulo na temporada foi contra o Palmeiras uma semana sem o Caleri. Dá para jogar sem o Caleri. E o Júnior Santos fala, Arnaldo, de onde veio o prestígio do senhor Milton Cruz no São Paulo? Parece ser mais fácil tirar o Lira da presidência da Câmara do que esse senhor, o São Paulo. Ele está lá, ele estava no banco de reservas, inclusive, no fim de semana. Boa questão. Isso dá até uma soft open extra ou uma live no canal sobre o São Paulo. O Milton Cruz é um cara, é uma figura, até já colocou o São Paulo no pau na vida dele, por direito trabalhista e tudo mais. era um cara de confiança do Juvenal, do Abílio Diniz, ambos mortos, recentemente. A galera está falando, claro que o negócio, rapidinho ainda sobre o Caleri, só um parênteses, Arnaldo, tem o julgamento, quinta-feira ele pode pegar... Ah, ele vai ser julgado junto com o Rafinha e o Wellington Rato também, além da questão da contusão. Desculpa a interrupção, continua. Mas o Milton Cruz, ele tinha sido, digamos, na gestão anterior do Leco, Raí e Lugano, completamente descanteado no São Paulo. Quando vem o Cazares e coloca o Milton Cruz, o Muricy, perdão, como o homem fora de futebol, o Milton Cruz é um dos principais amigos do Muricy a vida toda, jogou junto com o Muricy, lá atrás. O Milton Cruz volta a fazer parte do corpo técnico de São Paulo em Cotia, porque o Crespo tinha a comissão técnica dele no CT. Então, na época do Crespo, o Milton Cruz não aparecia no CT. Saiu o Milton Cruz e veio o Rogério, o Rogério foi muito amigo, o Rogério treinou o time com o Milton Cruz e Rojas, não sei se você lembra disso, viu, com o jogador. Sim, 2003. 2003. Eram muito próximos, mas aí, aquilo, hoje, hoje em dia, o Rogério, ele dividia as opiniões com o Milton Cruz naquela época, em 2003. o Rogério de agora, ele deixava o Milton Cruz frequentar o CT, mas não dava nenhum cafecinho para o Milton. O Rogério só falava com a turma, com aquele, com o Leandro, com o Charles Ambert, que é amigo do tirone da Vila Madalena. Então, ele era uma figura decorativa ali com o Rogério. Com o Dorival, que compõe com todo mundo e conhecia o Milton Cruz e o Morici, ele passa a ter algumas funções. E agora, com o Carpini, que foi uma escolha quase pessoal do Morici, ele tem sido um dos auxiliares do Carpini. Só que, ele só esteve no banco porque o Digestéfano, o Digian, filho do Marcelo Digian, auxiliar do Carpini, tinha sido expulso contra o Palmeiras. Ele não fica no banco. Aliás, ele sentou ao teu lado, o Tirone, na decisão da Super Bowl de Palmeiras na tribuna de empresas onde estava o scout do São Paulo. Lembra disso? Exatamente. Estava o scout do meu lado, daí estava eu e na hora que acabou o primeiro tempo, ele olhou para mim e falou assim, é, o jogo é difícil. Eu falei, é, realmente é difícil. Daniel Val, quando o Tirone vai dedilhar aquele violão que foi visto encostado lá atrás da posta de bola? Ele está muito encostado mesmo, Daniel. Faz tempo que eu não pego. O Rio está tenho a melhor condição de dedilhar violões na atualidade. O Rick Bueno perguntou, olá, cara, já comeram o tropeiro do Mineirão? Dessa vez que a gente foi para lá, eu não comi. Do novo Mineirão eu nunca comi. Do antigo também, acho que eu nunca comi o tropeiro do Mineirão, para falar a verdade. Vocês já comeram? No estádio, não. Do velho, sim. Há muitos anos. É. Quando fui como torcedor. Como torcedor. Amigo, gosto tanto da Soft Open que comecei a ver as lives antigas da época da pandemia. Grande abraço e vida longa à Soft Open. Muito obrigado. Rogério Fernandes, as minhas duas perguntas, os favoritos de vocês para ganhar o Paulista, o Carioca, o Mineiro e o Gaúcho. E sobre o trabalho do Jorge Jesus atualmente. bom, vou falar os meus. Palmeiras, Flamengo, Galo e Inter. É isso aí. É isso aí mesmo. É isso, né? Brasileiro? Não, não. Não, estaduais. Estaduais. Ah, estaduais, ah. Palmeiras, Flamengo. Não sei, o Inter eu não sei, né, moleque? É. Ah, lá o Inter não ganha um tempão, né? Chega na hora H, acontece tudo lá. Renato acaba passando o rodo dos caras lá e leva a taça sempre. E a outra pergunta do Rogério aqui é sobre o... Quem vocês consideram os... Ah, essa aqui eu já acabei de fazer. A outra que ele faz é Olá, o que vocês acham do trabalho do que o Jorge Jesus está fazendo na Arábia? Podendo bater o recorde de vitórias seguidas. Tá nessa, né? Quantos jogos faltam? Faltam muitos, já igualou. Ele vai ser campeão, né? Porque o time dele está com 500, não é isso? Isso, o recorde é o recorde mundial de sequência. Mundial. Não é o local. É impressionante o homem. É, é, meu amigo. É, um trabalho espetacular. O Cadu interdonado fala direto do Rio, Rodrigo Viga. Eu dou duas vezes aí, por sinal. Duas vezes, Viga? Mandou? Paulo Henrique de Brito, São Paulo liminar o domingo, o que vocês fariam? Iam com o Carpini para Libertadores ou buscariam um treinador mais experiente? Então, quem? É duro, né, meu? Vai chegar o cara aqui amanhã e vai começar a treinar. Agora, agora tem que segurar. Viu, Paulo Henrique? Vamos lá, para o Mauro. Vamos ver. Tudo isso. Do Rio! Rodrigo Viga. O Rodrigo Viga fez um vídeo explicando, né, essas coisas, né? Por que ele faz isso, falou que é uma coisa meio de rádio e tal. Uma assinatura, né? Isso, exatamente. Ao final do boletim. Grande, Wilson Baldini. Muito bem. Ó, essa live que vocês acompanham, vou pôr aqui de novo para vocês, ela tem o apoio da soft, essa live é a soft, ela tem o apoio. Olha o André portando, o Viga fala assim mesmo. É, fala, claro que fala, pô. Eu tenho o apoio da Outsider Tours. O Mauro já deu o recado aí. Liga dos Campeões, final da Liga dos Campeões. O Embley, uma semana lá, tour pelos estádios, o caramba, pacote na Outsider Tours. usa o cupom SOFTOPEN5 que tem um desconto lá para você. Esse QR Code que está na tela vai te indicar e também o link que está na descrição. Mas, se você é de outra área do esporte, como por exemplo o automobilismo, que o Mauro gosta, já tem pacote para a Fórmula 1 e Interlagos esse ano. Vai ser lá só em novembro. É isso? Isso. Um, dois e três em novembro. Um, dois e três em novembro. Mas já tem pacote, ó, com hospedagem, três noites de hospedagem, porque vai ver treino, vai ver tudo. Ingresso, vai lá na Outsider Tours. Você que é fã de Fórmula 1, de automobilismo, o Mauro, por exemplo, ele entende pra cacete esse assunto. Já teve, inclusive, um programa na SPN, como era o nome do programa? Limite. No Limite. 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 A Outsider Tours. Também vale o cupom da Soft Open. Então, vai lá. Não é só futebol que temos por aqui. A Outsider Tours também nesse pacote da Fórmula 1. Aproveita agora. Já faz agora, já resolve sua vida. Em novembro, você está garantido. Use esse QR Code que está aí na tela. Estão chamando o Rúmulo Teles. Diz aqui o Blaze 34. Fala. Desculpa. O Rúmulo Teles falou saudades de João Canales. João Canales, tivemos notícia ontem. Ela lá na festa da filha da Anitta Pásquez. Grande Anitta. E João Canales é com a barba. Richard Gere. Está charmosíssimo. Grande João Canales. Olha só. Obrigado aqui a mensagem do Cadu. E o Gibran. O Roja falou, cara, pedi-me e fez entrar o Otacílio Gonçalves. O Chapinha. Começou a era Paramalate, mas foi trocado ainda no Paulista em 93 pelo Lucha. Quando o Carpini chegou, alguém falou que ele poderia ser o Lucha, porque ele veio lá meio desconhecido. Cara, o Chapinha, o Cabril Palmeiras era uma das grandes figuras que eu conheci no futebol. Figuraça o Chapinha, é verdade. Ele trocava todos os treinos por uma boa prosa com um cigarrinho com a imprensa. Deixava lá o Carlinhos Neves, o Tain e tal, e vinha com a galera e ia resenha, comia. Putz, era maravilhoso. Uma vez eu tomei um chá de cadeira do Chapinha, porque o Palmeiras se hospedava no... Como é que é o nome daquele hotel ali no centro? Ai, meu Deus. Várias vezes ali. Enfim, o Palmeiras se hospedava num hotel no centro que era tipo duas ruas paralelas ao prédio da Fúria de São Paulo. Aí eu tinha marcado uma entrevista com o Chapinha, fui lá, porque eu tomei um chá de cadeira de umas quatro horas na recepção do hotel. O cara o quê? Não deu entrevista? Não falou com você? Não falou, fui lá. Mas ele não apareceu? Não, não apareceu. Aí eu, o cara não tá aí, não, o cara saiu, não voltou. Então, mas ele já tá, é, então ele tinha, às vezes, ia pros programinhas mais, né? Mais polêmico. Exato. E a Dora Anara fala, boa noite, tirou-me assunto o cu que é somente no UOL e ou quando alguma mulher está na live? Não, absolutamente. Eu escrevi, aliás, uma coluna sobre isso, achei que foi um gesto que não é pra se elogiar o gesto do Cuca, longe disso, mas é um marco interessante, o cara, um homem envolvido num negócio desse, ter se manifestado, é, achei o texto que ele leu lá muito bem, bem feito, não sei se foi ele que fez, se não foi, mas de qualquer forma ele leu lá. e agora, vigilância, o cara se comprometeu a ser uma voz na luta das mulheres contra a violência, então tem que ver se o cara vai ser mesmo, se agora falou, virou a página e acabou. Eu acho que é obrigação de todos nós sermos vigilantes. Ele falou pra cobrar. Ele falou pra cobrar, justamente. Então, então é isso, acho que como o primeiro, como o passo que foi dado ontem, eu achei uma coisa muito importante, não é pouca coisa, o cara poderia não falar nada, beleza, vou trabalhar e vambora. Não, o cara foi lá e falou, devia estar sendo um processo de muito tempo pra ele, o cara queria falar, sei lá, falou. Então, repito, não é um negócio, ah, vamos elogiar o cuca porque ele falou, não, claro que não. O cara fez um negócio correto, elogios não, vigilância sim, mas eu achei um negócio bom, legal, o Robinho, por exemplo, não fez isso, o Daniel Alves tá negando até agora, tá lá preso e negou até agora o que fez, acho importante. Não sei se vocês querem falar. Eu acho que a análise que o Arnaldo fez mais cedo a respeito do caso pra mim, ela é definitiva. Diga lá, fala Arnaldo. Eu acho que a única forma de ele continuar trabalhando era ele ter feito essa, digamos, ter revisitado o caso dessa forma, senão ele não teria condição de trabalhar em nenhum lugar. Sim, concordo. O que, como você mesmo falou, não acho nada digno de elogio ou simplesmente é uma necessidade pra ele continuar trabalhando. Se ele não ouvisse a milha, lesse e se colocasse no lugar do outro, eu acho que ele perceberia que ele não conseguiria mais trabalhar com o futebol no país, como foi no caso do Corinthians. E agora, como vocês falaram, é uma questão de prática, colocar na prática as palavras que ele leu ali, né? Perfeito. Pra não ficar um discurso lido, falado. Mas, não fosse isso, ele não continuaria a trabalhar nem no Atlético Paranense, que não tem essa, digamos, essa fiscalização que tem no Corinthians. ou ele... E isso ele não fez na entrevista de apresentação ao Atlético, lá no... Foi depois da assinatura do contrato do Atlético, repercussão da mídia, a repercussão da mídia, eu tava com a mídia no fim de papo quando ela falou pela primeira vez antes de escrever sobre isso, e acho que ela entrou no ponto chave da questão, o Kuka resolveu mudar a sua atitude em relação a esse caso, em termos de postura e discurso, e foi o primeiro passo, né? Agora vamos ver na prática como é que vai se suceder essa... essa... essa primeira, digamos, revisão do que aconteceu. O Everton Apodi falou, Dorival Donival, goleiro iguana da TV Sem Futura, sacanagem. A iguana é o grande goleiro da galera. Puta, lembra, meu? Puta, que adorava. Grande iguana. E o PC Esteves, e a grande defesa do Rossi, hein? Nem pegou na bola, né? Não. William Nunes, estão preparados para enfrentar o Tigre de Tencate? Se vierem para o Heriberto Usse, estão convidados a tomar o Manu abriendo. Olha, hein? É homem, ir para a Criciúma. Vamos. Ligia, quando o Carpini foi contratado, dizia que a aposta era para ser observada e que o Paulista, não, que seria a aposta a ser observada e que o Paulista, dada que substituiu Dorival em condições adversas, serviria para preparação. Agora, após a primeira fase, já querem queimá-lo? Diz aqui a Ligia. O Otávio Pius fala, vocês já cobriram outros esportes e quais modalidades vocês gostam ou acompanham? Um abração. Eu sou o autor da foto do Telebertose. grande, garoto. o David Collin aqui, Lorde Hotel, né? Lorde Palace Hotel. Lorde Palace Hotel, perfeito, exatamente. Exatamente isso, Lorde Palace Hotel, exatamente isso. Palmeiras do Chapim. Bom, todo mundo já cobriu outros esportes. O Mauro, você cobriu mais o Fórmula 1? Olha o Telebertose aí. É uma bonitão. Você já cobriu mais o Fórmula 1? Cobri, 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 você não cobriu, né, Mauro? Pô, quando eu comecei no jornalismo fazendo esportes, eu cobriu tudo, do basquete, voe. É, pois é, eu também cobriu. Triatlon. Exatamente. Pô, até triatlon. Cobri o triatlon, é um negócio meio maluco, você ficava num carro, os caras correndo pela Júlia do Rio de Janeiro e a gente ficava num carro seguindo aquilo. Não entendia porra nenhuma. Desbolando. Aí no final, quem ganhou? Ah, ganhou aquele lá. Vai lá, entrevista o cara e tal, faz uma foto. São Silvestre, eu cobriu umas presentes a São Silvestre. São Silvestre, eu cobriu algumas com o Tironi, um personagem do NNP, mas eu tenho uma péssima minha. Eu sempre era um desastre com outras histórias. Aliás, uma das primeiras, mas tudo bem, uma eu tava cumprindo o GP de moto-velocidade de Interlagos. Olha, eu lembro. Aquele brasileiro Alexandre Barros. Lembro, lembro. Que chegava, mas não ganhava. Aí o campeão era o Michael Duham. E o NNP queria que eu fizesse, Paulão, grande Paulo César do Matinho, vai lá com, vai falar com o Michael Duham, vai, vai falar com o Michael Duham e pergunta quantos pinos e parafudos ele tem no corpo. Porque ele já tinha tido um 250 acidentes e tinha quebrado todos os ossos do corpo. Aquilo lá, né? Cara, e aquilo lá no paddock, lá, meu, não tinha o mesmo nome. Aí, meu, chegou uma hora que o Michael Duham parou aquela motanca maravilhosa no box e foi fazer um xixi no alambrado. Eu falei, agora ou nunca, eu dei uma chegada no... Michael Duham mijando no alambrado, eu dei uma chegada. Fui fazer uma pergunta, o cara mijando, olhou para trás, falou, quem é esse merda? Aí eu fui fazer a pergunta, ele falou, você quer contar os parafusos? Aí eu falei, não, valeu, eu já tenho que valer mais. Eu tentei, eu tentei. É isso. É a única vez que dá. Everywhere and anywhere. Mauro, você viu o presidente do Flu bravo, ele estava com a razão, ele falou o quê? Não sei, eu vi ele brigando com o torcedor, discutindo lá, mas não tem a menor ideia do porquê. O familiar de jogador do Flamengo, meu Deus. É, o familiar de jogador, olha lá, o Michael Durra do UFA, aqui disse o Luiz Rodolfo Lopes. Muito bem, eu tenho algo importante para mostrar para vocês, tá? Atenção. Espera lá. Vamos ver, olha lá, o que vem por aí? Espera aí, estão vendo ou não? Coríntios 77, que é quando isso aí? Coríntios e Noroeste, 10, 26, o Zé de 78. Você é do Taborda? Esse, 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 que está aí, em primeiro plano, é o Taborda, o Zé Maria atrás. Não, é o Sócrates. É o Sócrates. Não, é o Taborda esse aqui. Ah, é mesmo? Acho que é o Sócrates. Ah, não, é o Sócrates, é verdade. É o Sócrates. Então, é o Sócrates, embaixo o Zé Maria, o Taborda vai entrar também, mas atenção, Olha lá, peguem essa. que é isso? Olha o Taborda. Olha o Taborda. É o Taborda. Volta lá, volta lá, vamos ver. Vamos ver. De novo, Olha o repórter, vai Taborda. Primeiras impressões. Entra Taborda. Oi? Vocês estão ouvindo a narração? Se dá para ouvir a narração? Não, o que ele fala? É muito baixo. Deixa eu tentar aumentar aqui a narração. O que ele narra? O que é do repórter? Não, é o Zé Carlos Sicarelli. Atenção, O que é o Corinthians? Olha lá. Então, o Sports Club Corinthians Paulista. Caiu até o repórter lá. O uruguaio está morto. Caiu até o repórter lá. Caiu até o repórter. Caiu até o repórter. Mas isso aí foi contribuição justamente do Paulão. Ele que mandou para mim. Tá bom, meu. Ele que já vai no Pokébun, meu. O cara tomou um chão, meu amigo. Nossa senhora. Olha lá. Esperou o contato, o contato veio e se jogou. Se jogou. Se jogou. Está lá o corpo estendido no chão. Realmente. Cara, com aquele cadinho, com o microfone e tal. É sensacional. Vamos pôr mais uma vez aqui o Taborda. espera aí. Vai, Taborda. Taborda para finalizar. Atenção. Cadê o Tabordinha? Mano. Olha lá, Sócrates, Zé Maria, Amaral, Peter, Vladimir, vem, vem repórter, dormiu. Olha o cara que está na frente, o cara toma um susto. É o pênalti na pequena área. Olha para quem voa. Peter, Vladimir, vem, está boa. Oi? Entrada, entrada em campo do Corinthians, espetacular. O jogo foi em 78, esse jogo aí. Corinthians e, Corinthians e Noroeste. era para ser o novo Darío Pereira, o cara não conseguiu jogar nada. Lembra disso, não jogou nada o Taborda. Muito bem, ficamos por aqui, com o Taborda entrando em campo e o repórter. Olha lá. do Rio. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Rodrigo Viga. Não parece que cada vez que a gente ouve que vai além ou Viga, mas foi aumentando o último aqui, alguém pergunta aqui se o Paulo Andrade vai fazer propaganda de bebida na gola não tem mais não tem mais Nato Nobilis não tem mais comercial aumentado whisky importado é caro demais whisky nacional? você não quer então seu whisky é Nato Nobilis porque o blend Nato Nobilis é elaborado com malte superior 100% escocês e contém mais malte que os whisky nacionais o sabor superior de Nato Nobilis conquista na primeira dose Nato Nobilis Nato Nobilis blend com malte 100% escocês o Paulo Andrade fechou no contrato com a Globo fechou com a Globo fechou o contrato com a Globo valeu aí soft open semana que vem tem mais valeu rapaziada tchau 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 tchau